Fala Nação Celeste, a gente estava sumido aqui do canal, desde sábado a gente não postava vídeo tivemos um contratempo aí em relação à disponibilidade para gravar e postar aqui para o canal e agora a gente está retornando e hoje a gente vai trazer os destaques do Cruzeiro antes de começar a falar aí as notícias do Cruzeiro já pedi para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e no final do vídeo também comentar aí a sua opinião sobre as notícias dadas aqui no vídeo de hoje também dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo e para você baixar é só você acessar o primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo você baixa e instala no seu celular, tem a versão para iOS e também tem para Android então baixa já e a gente começa falando sobre o clássico do último domingo, muita confusão o empate foi dentro de campo e fora de campo a gente teve muita confusão entre as duas torcidas tanto pelo lado do Atlético quanto pelo lado do Cruzeiro e isso resultou em uma reunião do Zezé Perrella, gestor de futebol do Cruzeiro com sete câmaras do Atlético eles aí decidiram então que os próximos clássicos terão torcida única ou seja, quem mandar o jogo terá apenas torcida desse time se o Cruzeiro for mandante terá apenas torcedores do Cruzeiro se o Atlético for mandante apenas torcedores do Atlético então provavelmente aí a gente vai ter isso por um bom tempo até que essa situação se resolva a gente teve muita confusão no Mineirão, cadeiras quebradas brigas entre as torcidas, a torcida do Atlético tentando invadir camarote da torcida do Cruzeiro e a gente também apesar dessas brigas entre as duas torcidas a gente teve briga da própria torcida do Cruzeiro que vem fazendo aí um papelão, duas torcidas organizadas do Cruzeiro que a gente prefere nem citar nomes aqui no vídeo estão sempre causando brigas ali entre elas mesmo então atitudes também precisam ser tormadas e como esse foi um acordo, foi um comum acordo entre as duas equipes não vai precisar aí de interferência do Ministério Público para ajudar nessa decisão as duas equipes acertaram aí que vai ser torcida única e o Ministério Público não vai precisar ser acionado e a gente teve também na terça-feira uma notícia aliás, uma divulgação nos grupos de WhatsApp que o Sérgio Nonato teria aí almoçado em reunião com o Zezé Perrella e o Wagner Pires e o gestor de futebol do Cruzeiro, o Zezé Perrella, falou sobre isso confirmou esse encontro a gente tem até a foto aí que foi divulgada nos grupos de WhatsApp e ele disse que se reuniu aí com o Sérgio Nonato porque existem contratos no Cruzeiro que foram feitos pelo Sérgio Nonato aí que na época era diretor-geral do Cruzeiro ele se afastou do cargo no mês de outubro, no último mês então o Zezé Perrella falou que é por conta desses contratos o Cruzeiro precisava se reunir com o Sérgio Nonato para entender melhor como funcionava tentar renegociar alguns, rescindir outros e renovar também alguns contratos que foram feitos aí pelo Sérgio Nonato então ele disse também que o Cruzeiro vai se reunir com outros outras pessoas importantes que deixaram o clube recentemente para tentar resolver todas as situações para o futuro melhor do Cruzeiro e também tivemos outra notícia na terça-feira uma notícia um pouco melhor em relação a essas que a gente vem falando que o Maurício aí foi comprado definitivamente pelo Cruzeiro o Cruzeiro já tinha 10% dos direitos econômicos do jogador adquiriu mais 50% num valor que gira em torno de 800 mil reais ou seja, o Cruzeiro passa a ter agora 60% dos direitos econômicos do Maurício o Maurício que é um meio de campo vem realizando aí alguns jogos vem pouco ainda nessa temporada mas vem aparecendo aí no time profissional subiu recentemente para o time profissional ele fez 8 partidas esse ano pelo Cruzeiro fez um gol aqui naquela vitória contra o Vasco e ele vem se destacando, a torcida sempre pede muito ele no time titular recebeu poucas oportunidades ainda com o Abel Braga então a gente fica no aguardo também para ver aí se o Maurício vai ter oportunidade essa negociação aconteceu com o Desportivo Brasil que era o detentor dos direitos do jogador e tem outro jogador que está no Cruzeiro nas categorias de base aí, o Romulo que não teve tantas oportunidades assim no futebol profissional ainda mas também deve ser adquirido pelo Cruzeiro nos próximos dias o valor do Romulo um pouquinho menor, 700 mil reais gira em torno desse valor a negociação do Romulo que também pertence ao Desportivo Brasil e o Cruzeiro deve adquirir também os direitos econômicos dele nos próximos dias então o Cruzeiro aí pensando no futuro renovando com os garotos da base já havia renovado com o Ederson que vem se destacando aí também no futebol profissional então a gente fica no aguardo para ver a resolução dessa situação do Romulo e falando de jogadores da base ontem na Toca da Raposa a gente teve um jogo treino aí entre Cruzeiro e Coimbra alguns jogadores da base participaram desse jogo Cruzeiro jogou com o time reserva não levou a campo aqueles que jogaram o clássico contra o Atlético Cruzeiro entrou a campo com Rafael Edilson Edu, Léo, Rafael Santos, Ariel Cabral, Jadson Ezequiel, Pedro Rocha, o Joel e o Sassá e no segundo tempo aí aliás, durante o jogo a gente teve substituições entrou Adriano, Maurício, o Everton e o Vinícius Popó esse jogo ficou empatado em um a um o gol do Cruzeiro foi marcado pelo zagueiro Léo que vem retornando aí também de lesão então o Cruzeiro empatou com o Coimbra em um jogo treino na Toca da Raposa até em jogo treino a gente consegue empatar a sequência de empates está tão alta que até em jogo treino o empate acontece e essa aqui foi as notícias desse dia dessa quarta-feira a gente reuniu aí as principais notícias do Cruzeiro e trouxe aqui para você e a gente sempre traz aqui no nosso canal as notícias diárias do Cruzeiro para você ficar sempre muito bem informado então se não for inscrito no canal se inscreva, deixa o gostei no vídeo participa nos comentários deixando aí a sua opinião em relação a essa reunião do Sérgio Nonato com o Zezé Perrella e o Wagner Pires e também a renovação do Cruzeiro com o Maurício que se estende agora até 2023 o novo vínculo então comenta aí, participa nos comentários deixa o gostei no vídeo e até a próxima e aí